E aí, rapaziada! Belezinha, moço de Deus! Seja bem-vindo a mais um vídeo, né? Ultimamente fazendo vídeos curtos, mas de boas. Hoje eu acordei aqui com vontade, rapaziada, de fazer um Iron Golem. Um não, mais um, né? Que eu já tenho um rodando pelas redondezas, fazendo a segurança aí. E eu acho que ele merece um parceiro pra ajudar, né? Pra não ficar sobrecarregado ele. Então eu vou fazer mais um aqui agora. Na sua presença. Aí eu venho aqui, ó. E boto a abóbora. Pronto! Só o ouro, rapaziada. Temos mais um Iron Golem aí. Pra fazer a segurança. Top demais, rapaziada! E na moral, eu pensei que tinha que ter a carinha na abóbora. Mas eu botei a abóbora sem a carinha e funcionou. Nossa, doideira, hein? E eu tô com uns trigo aqui, cara. Eu vou guardar esses trigo aqui. Esse carvão vegetal aqui é porque eu quebrei uma... Um negócio que eu esqueci o nome agora. Uma fogueirazinha. E vou deixar ele aqui em um dessas fornalhas aqui. Pra mim que tinha uma fornalha e aqui tinha ferro, cara. Eu acho que eu tô enganado, hein? Eu acho que eu tô enganado. E é isso aí, rapaziada. O vídeo de hoje aqui é só fazendo o Iron Golem. E, rapaziada, eu acho que eu vou dar os começos em ampliar essa... Essa casinha das ovelhas aqui. O cercadinho delas. Eu tô achando pequeno e tal. Eu vou fazer uma puxadinha aqui pro lado. E fazer mais uma casinha, né? Eu não sei se eu vou emendar com essa. Eu vou ver depois. Mas, por enquanto, eu sei que eu vou aumentar. E é isso aí. Conforme eu for fazendo, eu vou mostrando aí pra vocês. Valeu, falou e fui!